Botar dedo no cu de amiga é normal? Não. A Marcela acha assim. A Marcela tá ali. Não. Cara, eu nunca botei. VITOR! Mentira, mentira. Eu só fiz uma vez pra irritar. Gente, e não foi em mim? Foi sim. Quando? Porque eu tentei, aí você brigou comigo. Peraí, 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 peraí. Não, claro que não. Tava de roupa, gente. Tava de roupa. Ai, que nojo. Que horror! Que isso, cara. Não, você tava de roupa. Aí eu só fiz a menção assim, mas não enfiei não. Ô, Vitor, isso tá na bula. Foi só pra irritar. Eu acho um pouco de falta de respeito. Tá na bula da vida. Se você enfiar o dedo na bunda de alguém, não cheire, cara. Em nenhum contexto. Se você enfiar o dedo na sua própria bunda, também não cheire. Peraí, peraí. Em contexto que tem sim, cara. É. Não, gente. Não, velho. Peraí, como assim? Sei lá, o famoso confere, pô. Confere, pô. Mas você vai conferir? Não, pô. Deixa o famoso confere. Tem que conferir a pessoa, pô. Não, ok. Arnaldo Cesar Coelho já diria que a regra é clara. Arnaldo Cesar Coelho. É, tem que falar. Arnaldo conferiu. O famoso confere. Agora, assim, eu sei que tem muito amigo por aí que adora. Adora. Tem uma tara enfiar o dedo um no c*** do outro, cara. O amigo, né? Que isso, cara. Eu não consigo entender. Nunca consegui entender. Odeio o que faço em mim. Acho um excesso de intimidade muito bizarro. Não causa nada de felicidade em mim. Ah, mas é implicância só, cara. É amor, cara. P***, mas quem, quem, quem achirar? Pô, eu adoro enfiar o dedo no c*** do meu amigo. O Bruno, inclusive isso aconteceu aqui. Ah, teve uma foto, né? Teve uma foto. Contigo, pô. Esqueceu, cara? É. Tu nem sentiu. Ah, não. Vocês estão falando de algo que pareceu, parecia que tava. Contexto importa. Pareceu não, pô. Contexto importa. Ele não botou não? Não. Claro que não, cara. Pô. Mordeu. Fefo, não vou poder participar da live hoje, porque amanhã eu apresento minha proposta de tese de mestrado em neurociência. Aprendizado em situações de ameaça e incerteza. Tô morrendo de medo. Me desejem sorte. Boa sorte! Boa sorte! Cê vai arrebentar, cara. Manda muito. Cê é braba. Sorte parece até injusto, né? Se a pessoa tá fazendo uma tese de mestrado, é apenas calma. Tem que ter sorte de não pegar um professor bosta na banca, né? Isso também é sorte. É, mas assim, no geral o cara vai dar uma... Como quem teve uma experiência disso, no geral o cara vai pegar, dar uma reclamadinha ali, mas pra te reprovar você tem que ter matado três velhinhas afacadas, entendeu? Muito difícil reprovar. Entendi. Entendi. Mas e se eu matei três velhinhas afacadas? Ah, isso deveria ser preso no caso, não posso ser reprovado. Foi um bom argumento. Felipe, pelo amor de Deus, no vídeo de hoje você falou que ninguém chamava Geraldo. Geraldo é o nome do meu sogro e do meu cachorro. Eu falei que ninguém jovem se chama Geraldo. Teu primo... Peraí, peraí, peraí. A Marcela tá falando que o primo dela se chama Geraldo. Já? Tu acha que eu não lembro que eu converso nem com a minha mãe. Quantos anos ele tem? Ele tem a minha idade... Não é mais jovem. Tem, peraí, pô. Mais novo que eu e se chama Geraldo. Pô, isso é uma sacanagem. Tem uma explicação pra isso. Hã? Multiverso. Na verdade, ele é um senhor de 84 anos e calhou de ela conhecer nesse universo. Aí tem outra explicação pra isso. Espiritismo. Também. Balão chinês. Pô, minha mãe é espírita. Vai brigar comigo. Ah! Sua mãe é espírito? Ela é espírito. Ela é espírita. Tô mãe nem tá vendo, Samanta. Tô mãe nem tem mais o que fazer. Ela assiste sim, pô. Tudo? Não, tudo eu não sei. Eu espero que não. Beijo pra minha mãe, Samanta. Beijo, tia. Beijo, mamãe, tia. Espírito. Te amo. Pô, cara, se chamar Geraldo e ser jovem é muita sacanagem, cara. Mas Geraldo Neto... Não, eu não acredito. Aí não. É seu primo? É multiverso, cara. É o multiverso. E detalhe, meu avô, por parte de mãe, se chama Geraldo. E é seu primo, que é Neto. Que isso? Olha só, gente. Olha o multiverso. Marcel, Felipe Neto. Marcela, Geraldo Neto. Tudo a ver. Primo. Aí na moral. Allan Kardec. Mas é o multiverso no mesmo? Ela tá invadindo, então. Ou vocês tão invadindo a realidade dos outros. Mas eu tenho certeza que Geraldo Neto é calvo. Ah! Olha aí, ó. Mas não tem como não ser, p***. Tu bota o nome do teu filho de Geraldo, ele vai ficar calvo com 12 anos, cara. É, o nome carrega um peso. Carrega, cara. Lógico, p***. E o triste é que, por exemplo, Frederico. Frederico agora tá mais na moda de volta. Tá. Mas o cara que é Frederico, ele até os 20 anos é Fred, pô. Sim, lógico. Ele vai ser chamado de seu Frederico depois de velho. Agora Geraldo não tem, p***. Frederico é um nome... Frederico é um nome que tem duas etapas mesmo. Isso. Ele vai ser chamado de Fred durante muitos e muitos anos até virar seu Frederico. Isso é bem legal mesmo. Bem bacana. Geraldo, GG. Fredão? Fredão. Hã? Fredão, p***. Não, Gerald. Gerald é porque é Marcela, só por isso. É. Talvez esse seja o donate mais inútil que eu vou fazer, mas preciso dizer duas coisas. Parabéns, Samanta, sua linda dona do canal e... Agora, Vitor! Ah, mentira. Não pode, não pode. Não pode. Porque só a gente manda. E porque ela errou também, né? É Vitor agora. É, tem uma entonação. Ela quase conseguiu. Então você doa de novo. Foi quase, foi quase, foi quase. Obrigado. Gostei desse negócio de dano do canal e tudo mais. É, tu gosta, né? Tu gosta. Ela gosta. Mas é porque eles falam isso pra elogiar, né? Só que eles não falam isso só pra mim. Acho que eles falam isso pra todos. Olha! Vai. Ele aí! Ele aí! Olha ele aí! Vocês são malucos, né? Vocês sabem disso. Meu remedinho tá na hora do meu remedinho. Falou maluco! Falou maluco! Caraca, é verdade. Eu falei, vocês são malucos. Tá na hora do meu remédio psiquiátrico. Não foi coincidência. É, não. Tá errado isso. Chamar de maluco, gente. Maneiro. Eu posso? Eu tenho lugar de fala. Eu posso me chamar de maluco? Mas a gente não pode chamar de maluco. Pode sim, pô. Eu deixo. Maluco. Obrigado.